Meus amores, bora lá para mais uma dica hoje com estêncil, sejam bem-vindos ao meu canal Jusci Neide Braga, é um prazer imenso ter você aqui comigo. Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como pintar com estêncil, tá? Uma pintura na toalha, eu estou fazendo um jogo de toalha, tá? É um encomendo, é um jogo de toalha. No estilo, gente, de pintura orgânica. Aí você vai me perguntar, mas Ju, pelo amor de Deus, o que é pintura orgânica? O que é isso? Gente, nada mais é do que um estilo. É uma tendência, é um estilo de decoração, que é bem recente, tá? É aplicada, a gente vê muito em paredes, quartos, salas, cozinhas, lojas, salão de beleza, também em móveis, né? Existem várias artesãs que trabalham com madeira, pinos, que fazem esse estilo, porém a mão livre, né? Eu não vou fazer a mão livre, eu vou fazer com o auxílio desses estêncils aqui, tá? Da UPA, vou escolher qual que eu vou usar ainda. Acabei de comprar eles na Festipel, vou deixar o endereço da loja pra vocês, tudo aí bonitinho, o site, tá? Toalha também da marca Daler, comprei na loja Festipel, no tom amarelo, tá certo? Desse aqui, meus amores, ó, eu vou usar a frase nessa toalha, tá? Nesse kit, eu vou usar esse aqui, permita-se florescer, né? Porque é um jogo de toalha pra sorteio, então não pode ser uma coisa, tipo, específica pra alguém, tá? Então, permita-se florescer, é uma frase até pra criança, né? Tá bom? E esse daqui, provavelmente será esse. Aí, a gente vai fazendo aqui, no decorrer. Gente, eu vou usar também esse molde aqui vazado, tá? Da parte buoso. Esse aqui é um molde vazado da parte buoso. Pra mim fazer a parte de baixo, né? A base, as formas geométricas, tá? Então, eu vou utilizar esse. Pra essa parte aí. Qualquer coisa, vocês podem desenhar à mão livre e pintar, tá bom? Porque é um estilo livre, gente. São formas naturais fluidas, né? É uma forma natural fluida, sem delimitações. Eu não tenho uma área restrita, nada disso. É sem delimitações, tá? Que é uma composição única, né? Que imita o quê? A natureza, tá certo? Então, vamos lá. Pra esse trabalho, eu vou usar tintas acrilex, diluente também, tá? Separei as cores caputino, preto, cinza lunar. E vou também usar o meu brilho poliéster. Essa é a marca que eu uso, tá? Make Mais. Aí, eu coloco dentro desse potinho aqui. Eu vou usar o branco, tá? Só tô mostrando isso aqui pra vocês. Pra vocês verem qual que é. Pincéis condor, tá? Vou usar pincéis condor ou tigre, tá certo? Fica a critério de cada um. Meus amores, vamos lá? Já falei demais, mas eu precisava explicar pra vocês o que é uma pintura orgânica, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Não precisa passar fita crepe na volta toda da toalha. Somente onde eu vou trabalhar. Então, eu vou começar com essa forma geométrica aqui, ó. Coloco ela aqui. Não vou usar ela toda. Só um pedaço. Pode usar assim também, não tem problema, ó. Tá? Vocês podem achar os moldes, né? Pela internet também, tá, pessoal? Ou quem quiser, esse daqui, como eu falei pra vocês, é da Pathy Buoso. Ela tem marca própria, né? Aqueles lá, é Opa, da loja Festipel, tá certo? Pego aqui minha bandejinha, que tá meia sujinha, mas não tem problema. É porque eu estava usando ela. Essa tinta, eu vou diluir, certo? Ó, coloco um pouquinho da tinta. Caputino. Ó, vou pôr um pouquinho do meu brilho poliéster. Tá? Um pouco de diluente. Mexo. Nessa parte da base, eu estou usando diluente, tá, gente? Das formas geométricas. Acredito que seja assim também que falem, né? Ó, venho aqui com o meu... Deixar ali no meu paninho. Agora, eu venho aqui, ó. Começo do meio pra fora. Tá? Então, eu vou preencher toda essa área aqui, ó. Do meio pra fora. Preenchei um, tá? Agora, eu tiro. Venho desse lado de cá. Agora, eu vou usar o redondo, ó. Mas eu não vou usar ele inteiro. A mesma coisa. Vou preencher agora, tá? Vou preencher com outro tom. Agora, eu diluo o cinza. Mesma coisa. Vou pegar outro pituar. E vem preenchendo aqui dentro da mesma maneira. Olha, de dentro pra fora. Por quê? Quando chega na bordinha, né? Eu não tenho excesso de tinta. Esse estêncio aqui, eu comprei lá na feira de Limeira. No estande da Pathy Booso, tá? Pronto. Pronto. Com esse mesmo cinza também, nós vamos usar... Fez isso. Peraí. Tiro. Vou colocar agora... Esse... Agora, a gente tem que sempre procurar a melhor posição pra colocar ele, ó. Vou colocar aqui, tá? Agora, eu venho com o caputinho. Daí, você pode deixar o redondo por cima, por cima ou o redondo por baixo. Tanto faz. E assim que usar, gente, já limpar, tá? Eu morro de ciúme das minhas coisas, das minhas assistências. Não gosto de deixar ele sujo. Tem que ter muito cuidado na hora de limpar. Ó, pode deixar lá por baixo também, fica legal. Olha que legal, que da hora, né? Muito bom. Muito bacana mesmo. Venho, coloco esse aqui pequenininho aqui, ó. Com cinza. Sempre com um pincel pra cada cor. Material é investimento. Pra você que é artesã e vive do artesanato, não é um hobby pra você. O material é essencial. Né? Eu falo pras minhas alunas. É a mesma coisa de um pedreiro. O pedreiro, ele tem que ter as ferramentas pra construir uma casa, certo? Nós, artesãs, é da mesma forma, gente. Não tem como você, uma boleira, fazer um bolo. Vamos supor aí, deixa eu ver o quê? Sem o fermento? O bolo não cresce sem fermento, né? Eu acredito que não. Ó, já vou colocar aqui a frase. Eu quero ela aqui. Pra quê? Já pra mim saber onde eu vou posicionar as outras coisas, tá? A frase, meus amores. A referência é o OPA 3394. OPA 3394. A frase, ok? A frase, eu vou fazer um leve batidinho com cinza, preparando pro preto, tá? Ó, agora com o preto, vou pegar um outro pincel. Quero fazer esse vídeo bem calmo pra vocês, não quero pressa, tá? Se você tiver pressa, você tem a opção de colocar no... Na velocidade mais rápida. Preto, eu vou bater nessas letras todas, tá? Ó, como que fica bonito. Fica bonito, né? Tem mais um detalhezinho aqui. Extêncil tem que bater bem, gente. Tá? Tem que posicionar direitinho, fazer tudo certinho pra depois não dar problema. Tirei. Tiro. Agora eu venho com qual? Com esse aqui, ó. Que é o... OPA 3324. Ó, vou colocar... Ela. Aqui. E vou bater só o que tá aqui dentro, por enquanto. Tá? Essa parte. Aí, eu isolo as partes que eu não quero pintar. Eu não quero que passe tinta. Tá? 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 Vocês podem ir usando da maneira que vocês quiserem. Não precisa ser exatamente da forma que está... Que o extensio veio montado. Você vai montar o seu desenho. É uma pintura livre. Ó, agora eu vou bater, gente. Bate mesmo, até preencher toda a área que você está pintando. Ó, gente. Preenchi tudo, tá? Vejam. Vejam. Como que fica. Legal, né? Fica muito bacana. Eu tô aqui com a luz natural. A luz do dia mesmo. Então, tá meio essa imagem meio estranha, mas é luz do dia, tá, gente? Aí, meus amores, aqui do outro lado... O que que eu vou colocar? Vou tirar aqui com cuidado, tá? Ó. Vou fazer... Vou fazer... Esta... Folhagem aqui, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Brincar, 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 gente. Ó, é isso, tá? É isso. Meninas, meninos, quem estiver assistindo esse vídeo, crianças, jovens, adolescentes. Gente, é simplesmente simples e bonito, tá? Muito bonito mesmo. Vale muito a pena vocês investirem na compra dessas extensas, tá? E pôr em prática, porque é uma pintura rápida, se torna financeiramente mais rentável. Por quê? Pra quem vende? Porque você vende mais em conta. Então, tudo que você consegue fazer, que te permite vender mais em conta, você ganha mais dinheiro. Entendeu? Então, se você vende, gente, permita-se florescer nessa arte aqui, tá bom? Um grande beijo a todos. Vou, no final desse vídeo, deixar a foto do kit, como que ficou, tá? Deus abençoe vocês grandemente, é o que eu peço. Todas as minhas orações, que o senhor possa, né, abençoar cada um dos meus alunos aqui do YouTube. Um beijo a todos, Deus abençoe, tchau, tchau.